Desculpe se eu te entristeço com tudo que eu digo Verdades não servem só pra inimigos Não sei esconder as coisas que eu sinto Desculpe se eu não entendi O teu sentimento eu queria um de você Muito tempo não posso e não quero nenhum compromisso Você me escreveu numa história de amor que era sua E nem percebeu que o sol e a lua existiam apenas no teu sorriso Não vou te iludir, não foi por amor Não vou insistir no que nem começou Não roubei seus sonhos, não fizemos planos Foi apenas uma noite e acabou Desculpe se eu te entristeço com tudo que eu digo Verdades não servem só pra inimigos Não sei esconder as coisas que eu sinto Desculpe se eu não entendi o teu sentimento Eu queria um dia em você Muito tempo não posso e não quero nenhum compromisso Você me escreveu numa história de amor que era sua E nem percebeu que o sol e a lua existiam apenas no teu sorriso Não vou te iludir, não foi por amor Não vou insistir no que nem começou Não roubei seus sonhos, não fizemos planos Foi apenas uma noite e acabou 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 Amém.